Acreditamos que esse projeto vai chegar na periferia de Recife proporcionando mudança na vida de crianças e adolescentes da periferia. E a ideia é utilizar o gabinete da geladeira que será grafitado por grafiteiros credenciados a Secode em oficinas, nas comunidades. E aí vamos colocar essa geladeira com livros, proporcionando às pessoas da periferia um contato mais próximo dos livros em suas comunidades. Obrigado.